Vamos lá, vamos caminhar pra mais aqui, gente. Minhas perguntinhas aqui. Pô, tá rendendo bem, tô adorando aquilo, tô rendendo muito. Tá, legal. Vocês têm trabalhado com demanda de TV, basicamente, cara, prazo apertado, cobrança por resultado. Vocês acabaram de falar que agora foi arrancação de cura legal, né? Como que vocês estão vendo a transição da TV com o streaming, internet? Como isso tá afetando o trabalho de vocês em termos de demanda, cobrança, prazo, dinheiro, preocupação das emissoras? O que vocês têm sentido nesse momento, assim? Quer começar? Quem começa? Cara, assim, isso é uma é uma incógnita mesmo, né? Assim, a gente, assim, eu ali na digo assim, na breve percepção que eu tenho daquilo ali, da engrenagem, né? Eu sinto que é uma coisa que eles estão sempre se reinventando e tentando pegar esse nicho, mas eu ainda acho que são coisas, assim, muito, talvez não conversem tanto em termos de público, né? Assim, eu acho que é uma coisa que acho que eles tem interseções ali, mas é uma coisa muito... Você acha a percepção sua ou você sente isso? Não, acho que é uma percepção um pouco minha, assim, eu não... Às vezes eu acho assim, por exemplo, eu tenho um filho de 15 anos, ele não vê televisão, então, assim, não sei se lá na frente eles vão achar um caminho, ou se... Eu acho que a Globo ainda é uma emissora que tá buscando o tempo todo essa ligação, assim, né? Ou trazer o público de internet pra perto, mas eu acho que é uma coisa, assim, bem... A dinâmica é muito extensa, assim, eu não... Eu acho muito difícil, cara. E você acha que... Pô, pela internet isso é tudo muito imediato, né, cara? A gente liga uma live. A gente faz uma live agora e pronto. As pessoas fazem com muito pouca estrutura, né? Eu acho que o grande lance que a internet fez, junto com a tecnologia, é tipo assim, cara, a gente tá aqui gravando um podcast, só tem uma pessoa ali que é o Voz do Além. Sim. Manipulando tudo, gente. Ele tá operando três câmeras, ele tá ouvindo áudio. Sim. E tá, irmão, tá funcionando, as pessoas tão vendo, e a gente tem quase dois milhões de visualizações por mês, que é maior do que um canal de televisão a cabo, como a Globo News, a gente tava comentando isso, né? Então é o seguinte, a revolução tecnológica e internet é uma coisa muito doida. Sim. Eu imagino também que isso influencie a demanda de vocês por cobrança, porque vocês, de certa forma, que estão na televisão precisam acompanhar um ritmo que a internet tornou frenético, né, cara? É. Porque senão a gente ficou frenético e a culpa é da internet, velho. Total, total. Também, é. Cara, eu acho que tem uma... uma coisa que tem a ver com isso é o seguinte, tem muita gente que acredita num negócio que eu nem acredito, mas que é o seguinte, que o público de televisão, tipo o povo, sabe essa onda? O povo gosta de tal coisa. Eu fico bolado quando eu escuto isso quando alguém conversa, porque assim, eu não acredito mesmo. A gente também é, entendeu? Por exemplo, você tem dois milhões de audições, né? Pô, é muito, né? É, assim... Fitarista tentando, que eu tô assim? Pois é, será? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que, quando a pessoa fala isso, ela quer... É uma coisa meio elitista, assim, de dizer, ah, tipo, pô, eu gosto de coisa boa e o povo gosta só daquelas coisas, né? E, pô, eu já tenho, assim, eu já vi tantas vezes, cara, mas tantas vezes, o cara, por exemplo, a gente trabalhou num The Voice há uns dois anos, três anos atrás, que o cara que ganhou, que é... Até trabalhei com ele também, era o Juliano Eriston, que é um artista que canta, tipo, a onda João Gilberto. Ah, sim. Pô, ele cantou na final Luz do Sol, do Caetano, ele cantou Paulinho da Viola no caminho dele, entendeu? E, pô, quando chegar na final, o cara fala, não, vou cantar Luz do Sol. Muita gente, não vai ganhar mesmo, né, cara? Porque vai, vai competir com o outro cara que tá cantando a última música do, sei lá, de quem, o outro vai cantar, sei lá, a música da Lixia Kiss, e o cara ganhou, entendeu? Então, eu acho que o povo é tudo, entendeu? Inclusive, as coisas mais sofisticadas também podem acontecer. O fato, por exemplo, aqui ter dois milhões de plays, entendeu? Também é outro indício disso. Eu acho que, que você falou das demandas de coisa, tem uma preocupação, às vezes, na coisa da TV, de atingir todo mundo. E, às vezes, isso, vem essa história, não, pô, tem que ser uma música que seja super conhecida, compreensível também, entendeu? Você tá na televisão aberta, às vezes, fica mais difícil de ter uma sequência, não, só quero cantar música minha, às vezes, obviamente, isso vai ser mais difícil de negociar. Mas, ainda assim, às vezes, você pode se surpreender, às vezes, às vezes, uma pessoa pode cantar uma música própria e ter uma resposta absurda. Também, também acontece. É, então... Eu te disse, isso é legal, quer ver? A gente experimenta isso aqui, às vezes, às vezes, a gente traz alguns convidados aqui que não são conhecidos. Sim. E, às vezes, o episódio é bomba. Sim. Porque o cara tem um carisma. Exatamente. As histórias são legais. Exatamente. Às vezes, a gente traz alguém que tem muitos números e o episódio é morno, não tem muita visualização. Então, realmente, essa questão de perceber o que vai funcionar ou não, às vezes, as pessoas estão equivocadas, né, cara? Total. Total. Eu acredito, eu penso assim, cara, já, pô, tudo bem, as coisas super conhecidas, elas têm uma, força, né, olhando assim, no primeiro momento, pode parecer que aquilo vai, ah, então, só, então é fácil, mas se fosse fácil assim, era só pegar as músicas 20 mais tocadas do Brasil e fazer assim, e bombaria. E, obviamente, não é o caso. Várias vezes eu já vi esses embates assim, e quem ganha não é a música, o que a galera gosta é de ver a pessoa ali, bem na foto, cantando um negócio que ela vá, que seja verdade dela, verdadeiro, e essa coisa pode ser a luz do sol, ou pode ser a última música, sei lá, do Rick Juliano, música sertaneja, ou pode ser um samba, entendeu? Isso, também, a gente é do Rio, então, a gente tem uma, acha que, às vezes, quando o cara canta, de repente, uma música, porra, um forró lá do norte, isso pode parecer muito regional, mas, às vezes, aqui do Rio, pode parecer que, não, eu não conheço tal música, mas, é, o caso clássico aqui do nosso programa foi Chimbinha, porra. Chimbinha? Pô, Chimbinha, eu tava tentando combinar com ele, nunca tem show no Rio, mas o cara toca, mas caraca, lá nos outros lugares, sim, 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 exatamente, e não chega aqui, né, por mais que tem internet, tem tudo, né, enfim, então, vou fechar esse assunto também, eu também acho, só pra, mais um adendo, que eu acho que é interessante, a gente tem visto, né, é que, a internet também proporcionou, um espalhamento maior, da atenção das pessoas, sim, todo mundo tá concorrendo pela atenção, né, porque o cara só pode sair e ver uma coisa, no momento, né, ele consegue assistir televisão e YouTube ao mesmo tempo, então, assim, esse espalhamento da atenção das pessoas, também acho que trouxe uma coisa interessante, que é, você hoje tem trabalho para Netflix, para Disney, tem um trabalho no YouTube, e tem um trabalho na televisão, a gente sentiu que a TV, ela sentiu, na questão da estrutura, teve que enxugar, isso é notório, cara, todo ano você vê que Globo, Band, Rede TV, tem que mandar um monte de gente embora, e enxugar a estrutura, para poder, né, cara, concentrar a grana no que, vamos dizer que é mais urgente, aquela galera que, ah, um milhão de reais por ano, para não fazer nada, essa galera acabou, né, acabou, mas assim, vocês também estão vendo oportunidades, em outros lugares, fora a TV, porque eu acho que o legal da TV, é o seguinte, tem uma estrutura, muito já, forte ali, cara, tipo, existe já um orçamento, é uma coisa que tem mais estrutura, né, diferentemente do YouTube, você vai trabalhar com quem, né, sim, mas também tem a questão aí, Netflix, chegaram a fazer alguma coisa de streaming, ou não, o foco só, não, eu não, eu não, não, também não, 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 eu acho que, não, não, não cheguei a fazer, mas tem conhecido gente que está fazendo? Eu conheço uma pessoa que já compôs várias trilhas, para, para séries do, do Netflix, mas ele tem, o Cris Jordão, que é um amigo meu, pode ser um amigão também, é, a gente doi lá na, mas o Cris já fez várias, mas ele, ele tem uma outra carreira também, que ele tem uma empresa de publicidade, mas é um puta músico, então ele, tem jeito, mas, o que eu me lembro é, eu acho que só ele mesmo que trilhou esse caminho, mas eu acho que para, tipo, o YouTube e tudo, eu acho que, o, em termos de oportunidades e tal, eu acho que, o, o difícil, é, é, é você, a pessoa ter a, a, a resiliência, assim, de seguir em frente, porque, para você seguir no YouTube, ou qualquer outro lugar, você tem que seguir por muito tempo, para colher lá na frente, você tem que, e, e às vezes, as pessoas não conseguem também, ter esse fôlego, né, às vezes o cara, ah, então vou fazer um canal de YouTube, pô, eu fiz o meu canal de YouTube, há muitos anos atrás, mas, a vida acontece no meio do caminho, você tem que fazer outras coisas, aí, quando você se dá conta, você está três anos, sem fazer um vídeo novo, então fica difícil também, você, é, crescer no mundo digital, em função disso, a gente, trabalha, né, para o dia seguinte, teu canal começou quando, Matheus, em termos de, 2009, eu comecei, profissionalmente, realmente, colocar vídeo, vender material, sim, 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 é, e também tem uma questão também, que eu acho que, eu sempre vi, para a minha carreira, como, tipo assim, eu sou o artista, eu tenho que fazer acontecer, vocês estão muito na questão, de estar servindo, os artistas, ou as demandas, de produção e tudo, então, de certa forma, acho que, se sentir acomodado, com o Instagram e o YouTube, é mais normal, porque, meu irmão, se você não fizer, eu fizer, será que muda tanto, né, sim, sim, para mim, muda para caraca, entendeu, se eu não fizer, se você ficar, sei lá, uma semana sem postar nada, sim, sim, eu sinto muito, entendeu, sim, é, mas, mas é importante, é, ter consciência disso também, porque se, por exemplo, eu estou falando, mas eu me incluo nesse negócio, o fato de eu ficar tanto tempo distante, obviamente, me causa também, assim, fica cada vez mais difícil também, de, de crescer nesse ambiente digital, que você, é importante estar ativo, mas, não é só chegar lá, então, eu vou postar uma foto minha aqui, estou almoçando, não sei, tem que ser uma coisa interessante, para o que você se propõe, né, mas sabe o que, por exemplo, vou ter que citar aqui, pô, o Torquato, tem que soltar, botar aquela buzina, daqui a pouco, a gente escuta ali, uma batida na porta, focamos o Torquato, por que eu vou citar o Torquato, vou citar porque ele é velho, não, vou citar o Torquato, porque ele deve ter o seu 64, mais ou menos, eu acho que o Torquato tem, e ele é um cara, que ele não perde a conexão, com essa questão de, ele é um artista, ele continuou produzindo os álbuns solo dele, no meio da correria toda, tem um canal do YouTube, faz as lives, está no Instagram, ele é esperto, cara, com as coisas novas, trabalha muito, eu lembro que, não tem tanto tempo assim, ele caiu muito mais, assim, firme na coisa do YouTube, eu lembro que ele ainda estava, a gente ainda estava fazendo o The Voice, ele já deu um gás muito grande, no canal de YouTube dele, mas também custava, viu, porque a gente trabalhava pra caramba, e ele ficava gravando vídeo, madrugada dentro, não, é duro, é, e é engraçado, porque esses dias eu liguei pra ele, e falei, Torquato, olha só, eu estou aqui no YouTube, você está numa live, sem ninguém, você sabia disso? Ele estava no Outback, estava tendo uma live do Torquato, no estúdio dele, sem ninguém, assim, é mesmo? Ele, caraca, bicho, eu falei, sério, cara, está aqui, ficou duas horas lá, live sem ninguém, caraca, a pergunta é, tinha gente assistindo? Tinha gente lá, reclamando, pô bicho, não vai aparecer não, caramba, ele, caraca, bicho, aconteceu, de novo, isso é tudo, pode ser pensado, né? Tudo é marketing. É muito engraçado, duas horas de live lá, sem ninguém, filmando uma parede do estúdio, assim, me deu uma ideia, ele ganhou 5 mil seguidores, ele ganhou 5 mil seguidores, sem ele lá, brincadeira. Enfim, é porque às vezes, eu falei com ele, eu acho que ele, sem querer, programou uma live, entendeu? e o que que aconteceu? Era uma live, de uma live que ele já fez, que tinha a capinha, daquela guitarra, sem braço, sem mão, que ele fez essa live em janeiro, eu acho que quando ele programou, para fazer a live, ele programou, ele não viu que programou, botou a data de outubro, e falou, ah, deixa eu programar aqui, e programou para janeiro, então, o YouTube lembrou, você programou aqui, o YouTube vai passar. É a única explicação. É a única explicação.